É sobre se sentir menos, vence, tipo Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho sem pais ou sem pais São os pais sem filhos, vence Seguinte, parça Ainda assim tu pede que eu releve A guerra criada pela cor da pele O brilho do ar que se acaba em instante Mesmo sabendo que temos o mesmo sangue O semblante que te falta ainda assim me ataca Mas é o sangue de Ku Klux Klan que está na ponta da minha faca A minha persistência não permita que essa história se repita A carne dos meus é vendida na Líbia Tratados como produto Já nasci preta porque minha pele nasceu de luto Mano, não vejo sacrilégio Respeito não é privilégio Quero apenas reconhecimento Aos meus como ser humano Ser humano Meu túmulo pitaniongo é perfeito O jogo virou Tua cor é piada E você acha que me ofenda sendo chamado de preto? Não me sinto inferior Ao teu senso imbecil Se quiser eu cito fatos 2017 Charlottesville A festa nazi que ficou no quase E vocês ainda acham que é pouco Isso só foi exemplo de que nazi só se trata no soco Em tempos de Ku Klux Klan Eu vim pra ser Pantera Negra Resistência como você nunca viu Com o ensinamento de Lauren Hill Porque da sua mesma isso eu fujo Nesse seu padrão perfeito de Carolina Dickman Eu vim pra quebrar tudo isso, ser Thaís Araújo Desde pequena Escutar que meninos preferem cabelo liso Hoje eu cresci Então seu argumento vai ter que ser mais criativo Até porque agradar homem nunca foi o meu objetivo Eu aprendi a me empoderar A gata aqui é preta, mas não dá azar E não me venha tudo com a arena Porque eu sou a mulata Aqui no seu livro de estudo nunca tá na capa Nunca tá na capa Porque nisso sobretudo A miscigenação, fruto do estupro de cada ancestral Hoje ainda carrega o fardo De toda essa culpa E do mesmo Nessa pátria que nos pariu A índia e a mulata Que pariu por obrigação Em prol de construir uma nação Opa Depois de 500 anos O estuprador é obrigado a pagar a pensão É navio negreiro É voo da camburão É saber que um pio vira desacato E o pior é ver preto virando capitão do mato É saber que a história Repete a trajetória No contraste Que hoje eu torço Para que a próxima geração Não sofra aquilo que eu sofro Ainda assim Ouvir que Acima de tudo O Brasil Entre bandeirantes Ayanguera Raposo E castelo Não me leve a mal Mas minha estrada É fazer poesia marginal Uouuuu 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 Uouuuu